Eu não sei de onde vem essa força que me leva a você Eu só sei que vai bem mais com perto do que no mundo Eu duvidei sem medo, sem segredo, guardei o sentimento e me sufoquei Mas agora é a hora e vou gritar pra todo mundo de uma vez Eu tô apaixonada, eu tô contando tudo e não tô nem ligando sobre o que vão dizer Amor não é pecado, sem segredo, é errado, é que eu tenho um suco, eu só quero você Eu tô apaixonada, eu tô contando tudo e não tô nem ligando sobre o que vão dizer Amor não é pecado, sem segredo, é errado, é que eu tenho um suco, eu só quero você Eu não sei de onde vem essa força que me leva a você Eu sei que vai bem mais com perto do que no mundo Eu duvidei sem medo, sem segredo, guardei o sentimento e me sufoquei Mas agora é a hora e vou gritar pra todo mundo de uma vez Eu tô apaixonada, eu tô contando tudo e não tô nem ligando sobre o que vão dizer Amor não é pecado, sem segredo, é que eu tenho um suco, eu só quero você Eu tô apaixonada, eu tô contando tudo e não tô nem ligando sobre o que vão dizer Amor não é pecado, sem segredo, é errado, é que eu tenho um suco, eu só quero você Amor não é pecado, sem segredo, é que eu tenho um suco, eu só quero você